galera tava pressentindo que essa estrada não ia dar aí em lugar algum tava afunilando afunilando aí tô voltando aqui tá meio complicado pedalar aqui tô voltando aqui é tem uma outra estrada ali só que não é que o gps tá me mandando aí esquisito não sei se mudaram a estrada recentemente e o carro do Google não passou nela ainda E aí E aí Tchau, tchau. Fala, galerinha. Bom dia, bom dia. Iniciando aqui o dia 72 do projeto Alas Cadenas do Fogo. Estou num povoado de... um povoado chamado Fernandes. É... acho que tem meia dúzia de casa. Olha aí o tamanho do povoado. Mas graças a Deus foi esse povoado aqui que me salvou. Eu tomei um café aqui, ó, depois de pedalar a madrugada inteira. A madrugada inteira eu vou pedalar 100 quilômetros. Você é doido. Olha aí o terreno. É... agora são 11h04, dia 21 de agosto. E eu, de novo aqui, uma sinuca de bico. Indo naquela direção eu encontro asfalto a 30 quilômetros. Só que eu vou dar uma volta de 180 quilômetros até a cidade de Piura. Indo por aqui vai ser 103 quilômetros de terra. E mais uns... Mais uns 20 de asfalto. Então totalizando aí 120 quilômetros. Só que tem mais subida. Mas é mais perto. Mais perto 60 quilômetros. Por aqui ou por aqui? Por aqui ou por aqui? Decisão difícil, mas eu vou decidir ir por aqui. Para o local mais difícil. É... É mais perto, né? Aqui são 80 quilômetros, 60 quilômetros a mais. Então... É... Eu vou decidir ir por aqui mesmo. Se a gente que Deus quiser. Me falaram que não tem apoio, não tem casa, não tem restaurante. Mas tudo bem. Eu comprei um Gatorade. Garrafa tabastecida. Essa aqui também. E essa também. Então tenho aí mais ou menos 3 litros de água. Mais um Gatorade. Totalizando aí uns 4 litros. Acho que dá para rodar aí esses 100 quilômetros. É... Sem muitos perrengues. E aí? Como é que será que vai ser esse capítulo 72? Hum? Para descobrir só tem um jeito. Continuar acompanhando aí essa novela da vida real do Lá Pedalando Todo Mundo. Bora girar o pé de bela. Iniciar o pedal aqui. É isso, galera. Adelante. Vamos, vamos, vamos. Adelante. Viva Peru. Viva a vida. Viva a liberdade. Vamos. Vamos. E aí? Olha, eu tomo aqui é para vencer a guerra. Não foge da guerra, não. Quem disse que ia ser fácil, né? Deus não falou que não ia doer Ele escreveu lá que eu ia conseguir a missão Mas em nenhum momento ele disse Ah, vai ser tranquilo Ai, meu Deus, dai-me força, Senhor Dai-me força Eu preciso, eu preciso, eu preciso da tua presença Tô fraco, tô indo pela força do Espírito Santo Pela disciplina, pela dedicação, pela determinação Porque o meu corpo pede cama, pede descanso Mas temos uma missão E missão dada é missão cumprida Adelante, vamos Eu, hein Estrada tá se afunilando Mas o GPS tá falando que é pra cá Olha aí, estrada amarela Vai Vamos Aqui não passa carro, não Mas eu não tô de carro, tô aí de bicicleta De bicicleta tá pra passar Cara, que loucura, viu Ai, ai Adelante, Léo, adelante Vamos seguir os cabos de energia aí Me falaram assim Segue os postes aí que vai dar tudo certo Vamos ver, né Espero que sim Aqui é a parte que nós empurra Empurra Empurra, mas Não para Cascalho horrível Olha isso Ai, ai Mas nós vamos indo aqui Se não der pra pedalar A gente empurra Se não der pra empurrar A gente se arrasta Mas vamos continuar em frente Adelante Acho que eu vou fazer uma paradinha Debaixo de uma sombra Tomar uma água Esperar um pouquinho o fôlego Que sombra Mas abre tudo seca Ai, Léo Tem sombra não, meu filho Bora, não para não Para não Adelante Ânimo Pensamento positivo Ai, ai Ai, achei uma filha única aqui No meio dessa seca Olha aí Achei uma árvore com um pouco de folha verde Uma sombrinha aqui, ó Ai Fazer um lanche É O dia 72 Já tem 10 km rodado Agora é meio dia Hoje vou ter que virar madrugada de novo Duro, galera Duro Chegamos no topo de uma colina 468 metros Acima do nível do mar Ai, ai Agora vamos Descer um pouquinho O complicado é que nem dá para aproveitar a descida, né Porque Cascada, como é que é? Tem que descer freando Tá bom Pelo menos descansa as pernas Adelante Galera Acabei de parar ali naquela casa Pegar água Acho que eu vou trocar a bicicleta nesse jumento Acho que eu chego mais rápido Porque aqui para pedalar está difícil Rapaz, eu peguei quatro botes Quatro garrafas de água Lá naquele restaurante Lá naquele restaurante E só andei 22 km Já consumi três garrafas Tinha consumido três garrafas de água, né Impressionante É O sol Desidrata demais, né Mas acabei de abastecer novamente as garrafas ali E agora está tudo certo Adelante Rapaz, está Ufa, ainda bem Acabou as As brita Cascalho Olha aí Agora é areia Ai, ai Não sei qual que é o mais difícil Se eu Abrir tua areia Que loucura Vamos Outro rio aqui, galera Estou indo pelo meio do rio Só que é um rio que está sem água Será que esses rios Estou me perguntando aqui Será que esses rios Voltam a ficar cheio de água Quando chove Eu, quando eu tiver a oportunidade De perguntar a um nativo Eu vou tirar essa dúvida Que impressionante Tem vários desses rios aqui Que está seco, sem água E tem uns que Tem um Está seco Mas tem uns Umas poças de água Uns reservatórios de água Em alguns locais Bom Se eu tiver a oportunidade Eu vou consultar os nativos da região E compartilhar com vocês Essas informações Beleza? Bora aqui Girar o pé de vela Hoje os astros Estão todos desalinhados É sol quente É areia É brida É vento contra Você está doido Vamos torcer para amanhã Eles estarem alinhados Galera Que inveja Que inveja que eu estou Daquele bezerro ali Bezerro e mamando um leitinho Nossa Deu uma futucada no peito da mãe dele agora Que inveja que eu estou Daquele bezerro Acho que eu vou lá Tomar um pouco de leite também Vou vazar fora daqui Onde que essa vaca ficou atrás de mim Vaca pareida é um perigo Porque o Google está mandando vir por aqui E por ali Ai meu pai Complicado viu gente Aqui ó Ai ai Ó Deixa eu mostrar para vocês Está vendo aqui ó Ó Eu tenho que pegar Está vendo que o GPS me manda ir pela esquerda aqui ó Só que pela esquerda não tem nada Olha aí Olha aí pela esquerda Está vendo aqui o mapa aqui ó Ó O mapa tem uma ruazinha aqui à direita E uma esquerda Está vendo aí ó Uma direita e uma esquerda A da direita Tem Tem rastro de carro Só que O GPS manda ir Pela esquerda Uma piura Olha lá ó Esquisito viu E por aqui Eu vou descer lá Para a costa do mar Para Talara Talara Ei meu pai Até aqui dá quantos quilômetros Quarenta quilômetros Vamos por aqui né Porque é só por aqui que tem estrada Por aqui não tem nada Ai ai Bora lá Galera Empurrar não é feio Feio É ficar parado Aqui nós não Tendência não Se não der para girar o pé de velo Nós vamos empurrando mesmo Mas parado nós não fica não Ai ai Agora dá tração Vamos Será que vai agora? Agora sim Olha Pé de manga Isso é manga? Não é possível Não é não É uma fruta que parece com manga Mas não é manga não E eu não vou inventar de comer isso Olha aí ó Parece com manga Mas não é manga não Demais que eu esteja com fome Mas eu não vou inventar de comer isso Tá doido? Bora adelante Empurrando mais uma vez aqui Léo empurrando pelo mundo Engaçando está aqui Na minha sapatinha Aqui galera O cascalho Afunda quando eu Monto na bicicleta Pedra é solta O cascalho fofo Bora empurrar Até onde? Até finalizar aqui Esse Aqui é um rio Olha aí Até finalizar isso aqui Bora empurrar um pouco Empurra mas não para Aqui é que eu vou empurrar mesmo galera Não tem como atravessar um rio pedalando né Olha aí É um rio Ah Está seco E muita areia Como é que pedala? Hoje definitivamente foi o dia que eu mais empurrei Nesse projeto Dia 72 Cruel Dia 71 e 72 Meu pai do céu Muito duro Galera eu estou mais ou menos 5km do asfalto Agora é 5 6 horas agora 5,48 É 67km 6 horas de pedalo 6 horas de pedalo Não deixa eu tirar o óculos aqui Gente 6 horas não vai 5,46 Quase 6 horas no pedal Para andar 67km Mas está bom Está bom Está bom Está bom É super possível ainda Conquistar A meta que eu me propus no início Chegar lá no try em 96 dias Então Ânimo E pensamento positivo No final Tudo vai dar certo E daqui a pouco eu chego lá no asfalto E aí o chicote traz E aí as coisas vão melhorar Eu espero que o vento esteja a meu favor Esperemos Esperemos Olha que belo pôr do sol Galera Se liga Se liga só Aqui ó Na costa do Do peru As árvores tudo com o cabelo penteado Cabelo não As folhas Os galhos Os curvados Você sabe por que está usando Você sabe por que é disso Vento demais Está doido Aqui venta muito Olha o ventilador gigante Lí na frente Pode ter certeza Onde tem Esses ventilador gigante É porque a venta muito Ó Estou chegando aqui na Civilização Graças a Deus É Daqui a pouco Encontrar um Um restaurante Cheio Muxo Estou descansando um pouquinho E continuar gelando O pé de vela Olha lá os ventiladores gigantes Não sei se dá pra ver Porque estou contra o sol E o Brai Ei Brai Esse Brai não tem pelo Olá Que tal Aqui Tranquilo Sim Graças Bom trabalho Olha aí galera A árvore aí Um galho penteado E o vento é predominante Pra lá Do sul pro norte E eu estou descendo do norte pro sul Ou seja Leozinho vai sobreter Olha aí os ventiladores gigantes Barriga cheia Hora de continuar girando o pé de vela Fiz algumas amizades aqui Oscar Tchau Muito gosto amigo Que Deus te bendiga Tchau amigo Tchau chicos Tchau Adeus Adeus amigo É isso aí galera Partiu Vamos pegar a estrada rumo a Piura Está Daqui a Piura está Está mais ou menos Cento e Ah eu tenho que conferir aqui viu Porque eu não lembro Deixa eu ver aqui Vou conferir ao vivo junto com vocês Espera aí Vou até dar uma paradinha Aqui ó Piura Quantos quilômetros É Colocar de carro De bicicleta Deu Cento e cinquenta e três De carro Cento e onze Eu acho que dá pra chegar lá hoje hein Piura É pra lá que nós vamos Cento e onze quilômetros Bora Que se lhe acerca graça Não há Não há Graça Ai, eu acho que não Mano, quando Desde quando já disse Estados Unidos Hace quanto? Eu saí de Alaska A verdade é que eu saí de Alaska Alaska, Canadá, Estados Unidos, México Em 11 de junho Teni hoje 72 dias 72 dias? Sim 22 dias Nós dois dias aqui estamos aburridos Galera, eu tive que parar de novo pra abastecer o tanque Aquela gasolina que eu coloquei há três horas atrás Aqueles dois pratões que eu comi Já foi Agora são dez e meia Qual é o nome desse povo? Margarito 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 Ah, sim Margarito Acerca de Piura, não? Sim Acerca de Piura E vou pegar um hotel aqui e descansar Mas antes eu vou devorar essa batata com repolho e frango Galera, chegando aqui em Sulana Acho que é assim que se pronuncia o nome Sulana Estou Acerca de Piura, como eles falam, né? Acerca, estou perto 20 quilômetros mais ou menos Mas só que eu não vou pra Piura, não Eu já vou ficar por aqui Vamos procurar um hotel Se eu encontrar um hotel Eu vou ficar por aqui mesmo Já são dez e quarenta e nove Acabei Nossa, que barulho grande Barulho alto Barulho alto Nossa Barulheira Acabei de jantar de novo Pesado Então é isso, galera Vou finalizar o pedal aqui do dia O pedal do dia Setenta e dois Que foi um dia Afemaria Que dia, viu? Hoje foi um dia arretado Daqui a pouco Quando eu encontrar o hotel Eu faço vídeo de fechamento do dia setenta e dois Projeto Alasca Terra do Pouco Beleza, galera? Continue conosco Até já Graças a Deus consegui um hotel Com água quente ainda, hein? Que bênção Finalizando aqui o pedal Cento e cinquenta quilômetros Longe da meta do dia, né? Metade Da meta do dia A meta é trezentos Trezentos e cinco Pra ser mais bem específico Específico Mas, enfim Hoje foi um dia muito louco Muito louco Vocês viram aí o desenrolar aí do dia setenta e dois Foi uma loucura Tô contente com o resultado Amanhã Amanhã vamos fazer o possível Pro dia ser muito produtivo No que diz respeito A quilometragem Ó, vou desligar aqui também o esporte E é isso aí, galera Obrigado pela audiência Obrigado por assistir Essa novela da vida real do Léo Pedalando pelo Mundo Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito E por favor Compartilhe Esse vídeo Essa saga Esse desafio Esse projeto maluco Do Léo Pedalando pelo Mundo No mais um forte abraço E até o capítulo setenta e três Valeu Fui E até o capítulo setenta e três